Bailar, bailando, Vinícius Júnior Eu entro em campo, convoca e pronto, resolvo tudo O beat é os pão, deixa os reis ter tudo Sei que eu não sou santo, é a tropa do matuto Salve, salve, rapazes de Haddad, meu nome é Cipe Pagosa do Bagulho Mandando aqui pra tropa 15 Flores, viciante do JP Tá ligado? Isso é ruim Onde eu vou fazer um top 10 da Batalha, até o amor de todos os braços Só pra arrumar a mão Falta do CQ, não CQ é melhor Sei que vai ter Meu time acostumado a passar na raça No sofrimento, sem sofrimento não tem graça Eu sou o time do povo, esse é o momento da mirada Mano, pra mim cê vai brincar na frustração Eu vi, eu não era aquele que fala que é campeão Mas nós veio jogar e veio o maior jogão Eu sou o gol que te frutra e essa é a nossa prorrogação Não é na prorrogação, pra mim você é cuzão Ô Marinho, você sabe que aqui é decisão Você era o Ronaldo, subiu no alambrado Vai tomar no seu cú Você torce pro São Paulo Vai tomar no seu cú Ai caralho, meu Deus do céu Eu perdi minha amiga naquela semana Então eu trouxe a profecia Então o estadual foi a menor coisa que eu perdi naquele dia Você não tem dinheiro, liga Eu não sei se essa porra é uma briga Eu tô aqui na fadiga Eu tô aqui pelas meninas Eu mando pela minha mãe Pela sua, pela minha Tipo o Michael Jordan Eu voltei da aposentadorinha Só pra ganhar essa liga Mas vamos de volta Eu quero tipo me escoltar Tu está revoltado E John está aqui Achei que ganha do Jota Mas eu percebi seu despreparo Por isso que eu trouxe o abismo Eu percebi todo o seu amparo No seu olhar vejo o nervosismo Só que eu também estou nervoso sim Mas eu não alivio usando o cannabis Eu alivio o sistema nervoso Quando eu vejo as portas que Deus me abre Eita Na verdade, quando eu vejo as portas que Ele me fecha Porque isso não deixa de ser Deus A porta é sua e a hora é essa Mais uma Jota Mais uma Jota Eles pedem mais uma Jota Tipo a minha mãe Vem nas contas pagando Ela me fala mais uma Jota Tipo a minha mina Me dá um abraço E ela fala mais uma Jota Tipo você apoiando aqui do parque Ela fala menos uma Jota A moça falou mano Até que eu mudei Sabe que eu já guimo agora Sempre não freguei Vamos de batalha E eu continuei É pra fazer tudo aquilo Que você não fez O que eu não fiz Levanta barulhos Levanta os amigos E levanta minha game CBDA, ITS, MS Eu tenho tudo aquilo Fiz, cê não sei Meu Deus do céu O que eu não fiz O que eu não fiz Sabe por que os freestyle e os vemos Sabe qual a diferença pra mim Entre eu e você Eu se inspirei O que eu e o Jota Quando chegou E quando não tinha um rival Quando entro da quadrada de dupla A gente trombava Quando trombava até no individual O que eu tenho que você não tem Pra uma camarada que eu vou causar seu fim Cê tem todos os títulos Que eu não tenho Mas eu ainda tenho uma tita Ainda acredita em mim E essa é a nossa semelhança Eu acredito em você Mas pra eu fazer sucesso antes E acredita no Zota Eu acredite no JP Porque não tem como você puxar algo pra cima Sem você sair do rito do laço Eu sou um navio Eu não exclui ser anca Porque eu fudo aí Sem levar ninguém para baixo Não canso, seja necessário Às vezes quem tá comigo Tá bem, também vai pra cima Às vezes também não Consegue salário Eu lembro que foi o Zé Falou até de barras e barras Calma que eu mato o JP Contra o Breno Cê é barras e barras Então vai fazer freestyle Na fábrica da Nestlé É um jogo tipo Dario Com Cano Cano Eu sou Mario Proca não Eu preferi ser um um e um outro Calma que eu tenho Mas pra ele ser idiota No primeiro verso Falou que ele faz manobra Jônias e Jônias Eu trouxe a manobra Calma que eu tenho Tem três Tem céus Tem swag Se eu tô aqui Não é só por mim Rap Blue Rap Pelo moleque que entra na área Que você acha que faz rima Mas Hoje eu percebi que não Esse animal Disse que ele é animal Então o JP Tá perder o caso da sua extinção Pô Pode crer então você me não observa Esse tipo de pau no cú Que é matar os animais Que estão sem matar floresta Eu vou fazer diferente Ele aqui é um otário Eu vou te quebrar no meio da rima O JP se guarde tudo No outro lado Tá me forjando pra ver a batalha Não me surpreende nada Porque vindo da elite Eu já esperava Eu falei que ela era animal Qual animal que ela se classifica Entre os animais eu sou predador Entre os animais ela é a parasita Eu vou encaixar no meio dessa vibe Se eu não me entendeu Em cima da batida Ele quer dizer que ela é parasita Por isso que ela é parada Tá subindo a tua vida Eu vou te quebrar Você não entendeu Seu vacilão Diz dos animais Eu sou um ferro e fumo Por isso que eu tô trazendo a revelação Periparasita Sul de parafita Sou pai da Fernanda E mostro como faz Pra te mostrar que eu sou um paraquedas Eu saltei alto demais Esse parasita tem um paraquedas Tem um para raio Jogo na sua cara Só que eu sou o João Pedro Eu sou o João Clever Você rima bem Para, para, para Essa métrica ficou valeira Essa métrica ficou valeira Jogo na sua cara Só que eu sou o João Pedro Eu sou o João Clever Você rima bem Para, para, para O João Clever 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 Esse beat é aquele que os caras gostam O jeito de ouvir e já era Mano, eu tô na terra Colo para a taquera Tá ligado que você se ferra É por isso que eu trouxe a atmosfera Daquele que o berro berra O jarro arranha Mas eu tenho a manha Você nas pequenas batalhas Eu nas grandes guerras Apanha de mim Eu não sei se você entende Essa métrica bem diferente Que entra na sua mente Te invade Você até aplaude Humana, underground Já é o suficiente Pra conseguir acabar com a sua vida Veja minha pelagem Veja minha penugem Eu sou muito fã de pagode Então entenda meu mano Eu sou mate Eu me dou bem com ferrugem Aê, sem maldade Eu acho que depois dessa batalha Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Barra, zinga Eu tô cansado disso Você tá ligado Que você só se abriu Se você jinta todas as minhas batalhas Em seis anos Fazer essa porra Tá autista Você tá ligado Que eu me arrisco A porra do seu cérebro Mano, eu confisco Quando você viu um MC no Brasil Transformar uma mixtape Feita de improviso Será que é o Dudu? Será que é o Jota ou não? É o Liu V Que copia esses dois Não sei O que ele acha que faz Mas você não tá vindo Vai contar pra depois Eu travo de trovo Igualzinho uma Glock Esse Loki vai Acha que cai a de mim Eu respiro e volto Pra mostrar o quanto Esse cara é ruim Faz uma barração Quatro tempos No momento eu mato o Liu V Duas perguntas Que eu não sei dizer A cura do câncer Em segredo é da Vick Cara, eu vou ver Mas como que a Vick Grupo Larry Maria Foca Você tem alguém Gar쉬 Quem vai ganhar do Jota Mas não ele fica tipo quem? Erale vice Se não porque quando eu rimo Ele fica tipo U den Mano, eu o Jota Você vai ser vice Mas não sabe quem é quem Na segunda sem me ganha Mas sem se apanhe Ela não tá tudo bem 4égến 4 barra Você falou de segunda, mas você se amarra Como que ganha do jota se não tem ajuda? Mano, fala, sabe que agora eu tô na disciplina Hoje eu vim sozinho pra essa porra Ela não me ganha se não chamas prima Fazendo testar e bolado você tem que entender Que tu precisa de um netro zonista Porque você tá mago na rima e mago na postura Você é um cara grande, mas bravo na estatura Eu não preciso de nutricionista Eu me alimento de vasalho e também te conquista Isso que tá na minha dieta, pra mim você é paceta O erro não cometa, eu tô na linha direta Eu já fui pro Espírito Santo, várias batalhas Poxa, eu não vi no canto, porque é fraco Hoje eu tô no Coliseu e tô no Forte Amanhã Eu não vi você na rua, o seu corre é no Instagram Apoio Eu porto mais horas, eu nunca vou boia parceiro Porque eu tenho brilho, você entende? Que o beat parou e eu venho ao calminho Assim você não pega Tô na chave, você pega, eu já sei o seu corre Eu sou uma presença, me mata e eu vou Tá ligado que pra mim você é camada Tá ligado que agora eu te passo Eu te mostro quando você é fraco Esses caras eles só rimam no bot Pra mim é louco, pra mim é fácil Eu já de um dano já rimo no zão O beat país com eu também faço O beat batendo em pé Seu jota que bate na cara já me segui Acha mesmo que vai tentar Batendo vai, nem sei quem sua casa cai Mas não sei o que eu me lembro até Bote, 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 bote Bote, 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 bote E me dá mais uma fita Por isso agora eu vou te falar Não gosta que eu repita a rima Então na aldeia não tem 20k Não tem no seu Porque no meu bolso tio tá tendo Então agora vê o seu não me entendeu Porque agora eu tô absorvendo Sobre os 20k lá da aldeia Sabe que agora mano eu não me queixo Não sabia nada de videogame Aquela premiação que me deu o playstation Então agora apanha e perde o antagonista Agora sabe jogar o playstation Deixo comigo aprende o jogo da vida O que pode jogo da vida Na batida A batalha acaba agora Foda-se o Indur e o Famashiro Isso é ponte, tem que é toma Chora e vai embora Tá ligado? Eu não tenho a Priscila Eu não tenho o playstation nem o jogo Mas o prago tá na sua mochila Esse é o trio que só fica mandando o flow Pra ver se a plateia coloca a mão pra cima Só que o conteúdo é o arrima da hora O flow passageiro porque o flow é legal Flow nunca vai ser conteúdo arrombado Por isso que o Lupamp nunca vai ser Mano Brown Eu me sinto Hunter x Hunter É por isso que eu sou Mano Under A gente não é o trio do flow A gente já ganhou do trio do Black Panther Fica calmo aliado Cê tá parado Sabe o que eu vou te dizer O Lupamp não é o Mano Brown E o Pato que nunca faz G no JP Que vai bater Que vai travar Vai desenvolver Que grita Ah, que grita É que vai matar E cê vai perder Cê vai acabar Cê vai correr Vai derramba Viste de freq Agora é Agora é Viste roupa Lembra o nome do cara É JP, caralho Que é uma da rua pra você Eu invigo o portão Cê inverta o portão Só que eu plano essa batida Me rimando com o tal magrão Minha missão não é suicida Partiu, eu não tenho o portão Eu tenho o dedo na ferida O JP é o último É o réu da sua cinta Ospaque Cê é fraco Te bate Cavaco Por isso que eu passo Por cima Te abasso Hipocrisia Pelo visto a que nós temos Eu não sei ser terceiro Ele que falou do preto Depois que vocês falaram É Vai ficar no quadro Tá achando que passar de fase Acabou contigo Sem caô Quer falar do tanque Uma batalha que cê nunca pisou É Já pisei sim E cê não lembra Eu rimei com o choice Mas o J te desmembra Não é o The Voice Mas eu chego aqui na rima Cê tá reclamando Porque você não tem a ginga Isso é um rap Eu faço na hora É um bom rap Você decora É break, gafrite É dança, é linhas E você não dança A culpa nem me É claro que eu faço Você que usa pela na visão Realmente sou casado Você é Bob Esponja Vai sair todo furado Só que eu rimo com capricho Igual sabota disse O rap é compromisso A sua rima é manja Falou que eu sou Bob Esponja O seu pistão é Platão Vem do borde de lixo Por isso eu trago amores Eu não sei o Plankton Porque não é paixão em computadores Mas esse motivo humano Eu trago as dores Quem vem por várias E por amores Eu vim do borde de lixo E vou para o jardim das fones E ela improvisa E não tá no reality E noco, o banco, o ovo Ela já faz o teu fatality E noco, o banco, o ovo Ela vai mandar o fatality Tempo, o mês, o chão Tá aqui, agora É no frente Foi o banco, o ovo Na improvisação Pra todo mundo ser com filho Nunca crescer por zóia Nunca causa por zóia Mas você não entendeu Você só aceita o pop E rima você entendeu Menina você salvou Aqui você me fudeu Eu encaixo o batimento E com a parte Para o seu É, esse moleque é muito bom Jota Pé é muito bom Sabe o que é mais bizarro? É que ele sempre foi bom Tá ligado? Só que ele evoluiu De um jeito sinistro Mulher que quando ele começou Ele já era diferente Tá ligado? É, o moleque Sempre foi diferente Mas agora Essa volta dele O moleque voltou É um absurdo Meu Deus é mais O moleque rima demais O Jota, o Dorinho, o Prada Magrão, o Léo O Antônio Nesquê É difícil Os caras que é difícil Tem que ir logo Para botar um tchulala Logo E mandar espacar do caralho E se ficar panguando Descarrega salgada Rapazinha, galera Veja a companhia E veja o que vocês acharam Tamo junto Misturado aquela fé Comenta brava Para gravar aquele hat Tá ligado? Que é nóis Tchau